Música Gostei dos índios, tinha que comer ele lento Preciso de um cara mais rápido para marcar o Messi Senão fodeu A puta do Messi é foda Vamos embora Mal preso Isso é o terror deles, mal preso Desaperta o goleiro Batei ele, rapido O negócio é que ele mostra Que sorte O goleiro não teve dificuldade nenhuma Para agarrar essa bola Desperdiçou uma ótima chance de gol Dali pode mandar Na área Cortou, pressão, ataque Folden, põe o gol Folden Não erra não mano Direita sua sobe Vá Leonel Messi Messi Sai da marcação Vai mentir Para tirar a bola no exato momento Caio Foi o botear Mano nem pelos 10 reais É pela minha honra O que? Pela sua honra Vocês dois vão placar normalzão no FIFA Fosse no PS Fosse no PS É uma sapatada histórica Pegou um time todo roubado PSG não tem como, é o time mais roubado dos jogos Tem como você falar coisa diferente disso não Atenções voltadas Igual o time mais pra geral né Nossa cara não tá jogando isso tudo né Zé Mas é muito bem Não coloca pelo momento não Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado Tipo assim Na época do trio MSN Tinha o do Real, tá ligado? Trio BBC Os cara era foda também O Bale era 90 O pessoal ainda falava que o Bale era melhor que o Neymar Só é foda Aí tipo assim Aí tinha Tinha a rivalidade, tá ligado? Suárez Pô Desemar Cristiano Agora esse time do PSG é foda Zé Porque não... Tipo assim Tirando o City com o Haaland Agora talvez Dá pra bater de frente Zé Mesmo assim Eu acho difícil Zé Não tem time não Zé Joguei com vários times aqui mano Não tem igual o PSG não Zé Tem tipo um embate de centroavante mano O cara é roubadaço Zé Todo chute do cara é fuzilza O Messi também Todo chute do cara é colocado E é 90% de gol Neymar nem se fala Bernardo Silva Corta aqui em TV Aparece bem, tava ligado Bola boa, bola boa, bola não enfiada Defendeu Defendeu Atenção Olha a sobra Phil Folder Bernardo Silva Mantecer City toca Trabalha, tenta o espaço Opa Perderam a bola Deram sequência Boa boa Passe pelo alto Pega o goleiro Seguro no lance Pega o goleiro Seguro no lance Não Mas naquela partida Você O jogo foi diferente Aqui Porque como eu te falei Tudo depende Da sua reação Do início Se você reagir rápido Os caras reagem rápido Se você demorar muito pra reagir Já era Os caras sentem o jogo na hora Os caras não perdem os gols E começam a estar a isolar O chute colocado O chute colocado que entra Não entra mais E por aí vai Agora Se você Se você Tá mal assim Igual eu tô aqui Ó Já tá vendo que eu vou tomar Nossa Esse goleiro Não Para, para Você chutou em cima dele Em cima Contrapé mano Que contrapézio Ele tava ali mano Meu goleiro é bom Mas Você sabe que ele não pega igual os seus Você sabe mano Até ele mesmo sabe Que ele não pega igual Olha aí Eu tô mal Só dá o cedo Não sai do campo de defesa Não é problema Não é problema Não é problema O time mesmo Tá finalizando bem Não tá chegando não Sabe Tá criando chance não Quero entender o que esses filhos da puta fazem Pra dar esse tronco assim Vamos lá O goleiro que saiu a escurrir Que é o guardião? Não Não tinha como pegar 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 Ali enche a gente não Ali eu deixei nem enxergar Você pode reparar que Na hora que ele começou a querer enxergar Eu já bati Não dei nem chance Eu falei ó Eu tenho que estufar a rede aqui Porque se ele chegar perto ele vai pegar Eu já conheço Que sorte Só pra ataque É igual eu falo que vocês A FIFA é muito mentiroso mano Ai Ai ó Já tá no jogo de novo. Foda que seu time tem muita posse de bolas. Seu time tem, tipo assim... Nossa, eu não pego essa bola. Sai. Ah, mano, passa pela mão, mano. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. Tentava o PSG por ali, o passo é cortado. Bola em profundidade. A fata pra longe. Tivemos? Tivemos. Vamos nessa, rola a bola no segundo tempo. Vai dando uma antecedência até aqui. Foda que ninguém foi com o fold ainda. Messi, que bola! Ótimo, a bola enfiada. Ah, mano. O cara que eu deixei em cima da linha que salvou o gol. Fold ainda. Vai descendo, ganha campo. Bernardo Silva. Bola interceptada na troca de passos do PSG. Vai tentar armar o contra-ataque. Pra mim, o Sterling foi um dos destaques do primeiro tempo. E pra você, Caioca. Nossa, como é que você dá essa bola com o Mbappé cinza? Olha aí, por causa do gol dele, justo antes do intervalo, que o time tá ganhando o jogo. Só dá pra dizer que ele foi protagonista, sim. Carrega Mbappé, puxa o ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Enfiada para o De Bruyne e corta a defesa. Tá impedido, tá não? Bola da enfiada. Que chance para empatar. Ah, mano, que fase de não. Passa. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilenio. Externo, olha o gol. Não, 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 não. Ele é muito roubado, Zé. Meu Deus, mano. Não, não é isso? Boa, cara. Vamos entrar pro jogo, vamos entrar pro jogo. Cara, roubados, Zé, sem Mbappé, mano. Não, não, não... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Três a dois no placar. Tira sem falta. Que bola do Danilo. Ah, meu moleque, isso! O que mais é isso? Ganha campo PSG! Pressão! Resupera a bola do ataque! Espera, tudo dá certo, Zé? A bola é boa! É boa a bola! A oportunidade é legal! Passe errado! Tirar ele! Eu não sei o que meu negócio tá, né? Eu não quero te fazer pra você ficar rindo! É arremesso! Bernardo Silva! Dormiu! Bernardo Silva perdeu! Nossa! Cara a cara pra fazer! Saiu bem! Pega a bola sem problema! Pega a bola sem problema! Verratti vai bem no lance pra cortar o passe! Afasta o cruzamento! Manzera perigoso! Alguém tá querendo fazer alguma coisa aí! Eles não deixam também! Até pra virar aqui em casa eles não deixam! Eles não entendem que a gente quer virar aqui não, Zé? É! O PSG vai puxando o ataque! Defendeu! Atenção olha a sobra! Pegou na defesa! Pegou na defesa antes de sair! É esse que eu tenho! 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 Eu tenho aqui perto! É esse que o cachorro tava aqui! Meu Deus que lindo! Fechou na sobra! Vamos por isso! Olha o Marquinhos! Olha o Marquinhos! Por cima! Atenção! Vem perigo! Boa! Caiu o A! Ok! Nossa! Boa! Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe! Que bola pra empatar! Desvia! Arrrr! Paz aí! Que doideira foi essa mano! Que doideira foi essa mano! Que loucura mano! Puta que pariu Zé! Porra mano! Olha isso Zé! O time do City sei lá parou de progredir mano! De sangra Zé! Vamos pro tiro de levantada! Vamos colocar mano! Jesus! Oh! Tem os levantados pelo menos! Boa! Não saiu! Ah mano! Tira! Tira! Boa! Boa! que isso, a bola pegou no Mbappé pegou lá fora bola cruzada, corta, mas não tira tem perigo, tem espaço, dá pra avançar nossa, Zé o moleque é o favorito, Zé, esse jogo é difícil, por favor, não é o favorito é o favorito, não é o favorito ganhei bosta é, acabou o momento tudo levantou o aporte isso vamos para confirmar a vitória em casa eles passam o trator gente, papai vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá